Gente, hoje eu vou jogar aqui um jogo que eu vi no TikTok, que é uma corrida onde você tem que ir no bloco da cor certa, senão você cai. Eu até coloquei uma skin diferente aqui, toda colorida, gente, pra gente jogar esse jogo. Então bora lá que já vai começar. E tem vários membros aqui comigo, então um beijo pra todo mundo. Meu Deus, vamos dar amarelo. Então eu vou ficar nesse aqui que eu não quero me arriscar ainda. Meu Deus, tá todo mundo no mesmo bloco. E se você tá torcendo pra eu ganhar, deixa o like aí no vídeo. Ai meu Deus, gente, castanho. Ok, vai dar nesse aqui. Eu espero que eu não fique cega, que não veja as cores erradas, gente, que é bem minha cara fazer isso. Cinza, cinza, aqui. Ai, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Pulei, pulei, deu boa, deu boa. A Sophie tá aqui comigo e o resto do pessoal tá lá atrás, ok. Vamos lá, será que é esse rosa aqui, gente? Eu vou ficar aqui. É, não ia dar tempo de ir naquele não, gente, senão eu já ia cair. Ok, vamos lá, vermelho, que é mais pra um salmão. Ai, vai dar tempo. Ai meu Deus, nossa, um monte de gente caiu. Só tem três, ok. Eu tô perto da chegada. Olha lá. E agora é o preto. Tá, eu vou nesse. Pula. Ai meu Deus, gente. Quase, 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 ok. Vamos lá, vamos lá que tô perto. Azul escuro. Gente, eu vou voltar, porque eu acho que não vai dar tempo, ok. Ai, o Gui tá aqui. Gui, 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 a competição agora ficou apertada, hein. Tá, eu vou ficar aqui. E agora? E agora quem vai ganhar? Eita, meu Deus. Ai, vai na frente, vai, vai, vai. Aê, gente. Fiquei em primeiro. Aê. E a gente ganha dinheirinho aqui conforme a gente vai passando. Gente, eu quero muito comprar uma trilha dessas aqui. Eu vi que custa Robux, mas, sério, eu achei muito bonita. E vai combinar com a minha skin. Então, vamos ver. Tomara que eu não seja trollada pelo jogo e que não desapareça. Será que foi? Foi, gente. Agora eu tô com uma trilha de arco-íris, assim como a minha skin. Amei, amei, amei. Vamos lá que já vai começar de novo. Vamos tentar ganhar de novo. Cinza. Cinza? Não vai dar, gente. Ai, dava tempo de eu tentar ir naquele, mas tudo bem. Vermelho. Tá, aqui eu vou nesse. Não vai dar tempo de eu ir no outro. Não. A Nath Super Gamer tá aqui. Acho que ela tem canal, né? Se eu não me engano. Ah, não, gente. Eu tô pra trás. Não. Eu vou alcançar eles. Eu vou alcançar eles. É minha meta a partir de agora. Azul. Azul, azul, azul. Tá, eu vou nesse aqui que é o mais longe possível. Ai, meu Deus, gente. Vamos lá. Cinza, cinza, cinza. Eu vou tentar ir nesse. Aqui. Ok, ok. Tô empatada com o Guito já. Eita, a menininha caiu. Ok. Eu tenho chances. Eu tenho chances. Não tenho chances. Não vou pra lá, não. Olha lá. Nossa. A Nath se arriscou, mas ela caiu. Nossa. Quase, quase. Vamos lá. Branco de novo. Eu vou tentar ir nesse aqui. Que sombra é essa? Que isso, gente? Ah, ela é de cima? Será? Acho que a sombra é lá de cima. Ok. Tem três pessoas aqui esse ano. Vou nascer aqui, gente. Que é o mais perto que tem. Aqui, lá. Não ia dar tempo, não. Ai, o Guito tá aqui empatado comigo. Não. Vou ganhar? Que isso? É competição. Ai, gente. Agora eu levei pro pessoal. Agora eu levei pro pessoal. Eita, de novo empatado, gente. Ah! Vai, 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 vai. Ah, cheguei em primeiro de novo. O Guito tentou, mas não deu. Eu quero comprar um pet aqui comum, gente. Que eu consegui juntar 500. Vamos ver. Tomara que caia alguma coisa legal. O que eu ganhei? Um gatinho! Gente, cadê? Olha que bonitinho, gente. Calma, já mostro melhor pra vocês, cinza. Calma, vamos parar num lugar antes, né? Um lugar seguro. Ah, gente, muito bonitinho. Vocês gostam de gatinho, gente? Eu gosto. Eu só não tenho porque eu tenho alergia a gato. Mas se eu pudesse, eu tinha um, gente. Nossa, tá todo mundo aqui no mesmo bloco. Agora a competição vai ser complicada. Será que eu chego? Eu chego. Eu chego, confio. Ok. O Guito tá aqui na minha cola, de novo. Não! Sai daqui. Tá, eu não sei porque eu tô vindo pra cá, mas eu vim. O Guito veio pra cá. É que tá um bloco mais na frente, né? Então, não sei. Faz sentido, gente. Ok, eu acho que é esse verde aqui. Pila Natasha! Ok, ok, ok. Deixa eu vim pra cá já pra ficar na frente. Vermelho. Vermelho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Deu tempo. Mentira. Alguém caiu. Nossa, eu direi que essa não ia dar tempo, gente. Meu Deus. Foi muita sorte. Eu acho que eu vou ficar aqui. Eu não vou me arriscar. Já me arrisquei muito hoje. Vamos lá, gente. Branco, branco, branco. Aqui. Eu vou ficar aqui porque tá todo mundo meio longe. Eita, o Gui caiu. Agora não vai ter competição. Mas a Sophie tá aqui. Mas eu acho que já vai dar tempo. Aê, gente. Venci. Boa. Vamos lá pra próxima, então. Bora lá, gente. Eu quero juntar mais 400 dinheirinho aqui pra eu comprar mais um pet. Porque eu quero mais. Eita, pô. Nossa, todo mundo caiu. Só eu e a Penny que ficamos aqui, gente. Meu Deus. A Penny, eu lembro dela. Já participou de outros vídeos. E se você quer participar também aqui e jogar comigo, é só se tornar um membro do canal, gente. Vai tá aí embaixo dos vídeos sempre. Vamos lá. E o povo tá lá em cima, no parquinho, torcendo por mim. Quem tá torcendo aí, comenta... Azul escuro. Aquela, gente. Primeira coisa que passou na minha cabeça. Ah, essa minha skin tá tão bonitinha. A carinha dela se mexe. Tá. Ciano, ciano, ciano. Isso aqui pra mim não é ciano, gente. Ciano pra mim é aquele verde água, sabe? Tipo, quase... Não, aqui do céu ainda não é. Mas tipo, pra mim, ciano é aquele bem... Ah, tipo, aquele lá, ó. Do céu. Tipo, quase um verde água. Não sei. Isso aqui pra mim é azul claro. Não sei. Mas se o jogo tá dizendo que é ciano, então vai ser ciano. Vamos lá, gente. Será que vai ter empate aqui? Eu não sei se... Não, não tem como empatar. Acho que é quem chegar primeiro ali mesmo. Ai, meu Deus. Falta pouco. Falta pouco. Será que dá tempo de eu fazer isso que eu tô pensando? Acho que dá. Acho que dá. Fui! Aê, gente. Ganhei em primeiro de novo. Nossa, eu tô com muita sorte. Acho que não teve nenhuma partida que eu não ganhei em primeiro. Aê, gente. Boa. Apeni ganhou em segundo. Então vamos lá pra próxima. Bora lá. Vai começar. E eu quero chegar em primeiro de novo. Branco. 3, 2, 1. Pulei. Aí, deu tempo. Eita, alguém caiu. Alguém caiu. Eita, eita. Rosa. Rosa. Eu vou nesse rosa aqui, gente. Que é o que tem mais perto. A Penny, ela conseguiu ir mais pra frente. Nossa, o Gui ainda fica pulando. Esse arrisca. Não! Ai, quase, quase, quase. Quase, mas deu boa, deu boa, deu boa. Vamos, vamos, vamos. No azul escuro. Aqui. Pulei. O Gui tá perdendo dessa vez. Quer dizer, perdendo, perdendo não tá. Que tem gente mais pra trás. Mas tudo bem. Vamos lá. 3, 2, 1. E pulei. Ainda vim pra frente. Tem a Sofia Penny aqui comigo. Vamos ver quem que vai ganhar. Não vai dar tempo. Eu não vou me arriscar. Eu vou ficar aqui. Todo mundo resolveu ficar aqui. E agora é o vermelho claro. Xiii, gente. Vai dar ruim pra todo mundo. Não! Deu ruim pra todo mundo. Todo mundo morreu. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Não! Alguém sobreviveu. Ah, o povo que tá lá atrás sobreviveu. Nossa, só tem uma pessoa. Gente! Meu Deus do céu! Será que ela vai ganhar? Bom, ela já ganhou de qualquer forma, né? Porque só ficou ela. Então, vamos lá pra próxima. Gente, olha só o pet da Nath. Acho que é da Nath. É tipo uma baleinha. Eu não consigo enxergar direito. Ah, gente. É muito fofo. Pera, calma. É tipo, parece... Ah, não sei. Parece uma baleia. Não, baleia não. Tubarão, gente. Mosquei. Mas eu vou morrer? Não! Não vou morrer, não. Fui falar do pet e me desconcentrei. Ok, vamos. Foco, foco. Que eu não posso perder essa partida. 3, 2, 1. E pulei. Tô na frente. E vamos lá. Que eu tenho certeza que essa eu vou ganhar. Amarelo. Tá, eu vou naquele amarelo ali. Ai! Deu tempo, deu tempo. Eita, a Sophie me alcançou. Não, Sophie. O que você tá fazendo aqui? Vermelho aqui. Esse vermelho, esse vermelho. Tá. Eu poderia tentar chegar naquele? Poderia, mas eu não quis me arriscar. Esse jogo tá me lembrando aquele jogo antigo do Minecraft, gente. Eu não sei se vocês conhecem. Eu esqueci totalmente o nome agora. Ok, eu e Sophie tomo aqui, ó. Na cola. Vamos lá. Quem vai ganhar? Aqui, eu vou nesse. Eu vou nesse. Eu fui! Eu fui! Eu ganhei! Eu me arrisquei e eu ganhei, gente. A vida, você precisa se arriscar para ganhar aquelas, né? Gente, eu tô muito feliz. E falta só 200 para eu poder comprar mais um ovo e ganhar mais pets. Então, vamos lá para a próxima. E vamos lá, que vai começar a rosa. Rosa. Aqui temos um rosa. Gente, tem uma Barbie aqui. Uma Barbie Girl. Aquelas, né? Tá castanho. Eu acho que esse mais escuro aqui, gente. Meu Deus, tá todo mundo junto. Meu Deus. E o Gui ficou lá parado, lá atrás. Tá verde escuro. Eu acho que dá para vir nesse aqui. Bora, bora, bora. Gente, eu ainda tô tentando descobrir que bicho é esse. Parece um tubarão. Fazemos o tempo, parece sei lá o quê. Ok. Dois, um. Me arrisquei. Me arrisquei, mas consegui. Nossa, a Penny conseguiu lá longe, gente. Meu Deus. Preto, preto, preto. Vou ter que vir aqui. Quase. Nossa, ruim é quando o bloco tá lá do outro lado, né, gente? Deve ter que atravessar tudo. Azul. Tá, eu vou nesse aqui. Olha, tá todo mundo meio junto aqui. Acho que o povo tá começando a pegar o esquema do jogo. E agora a competição tá ficando ainda maior. Eu vou vir pra cá. Eu sou nem doida. Ver todo mundo pro mesmo bloco. Vamos lá. Roxo. Roxo roxado. Vou naquele roxo roxado ali, gente. Aqui e cheguei. Ai, meu Deus, gente. Tá ficando emocionante essa partida aqui. Dois, um. Não. A Nath conseguiu. Nossa, ela foi pelaquele bloco, gente. Nossa, meu Deus. Tá, eu vou ficar em segundo. Aê. Mas, gente, como eu sou muito curiosa. E vocês sabem que eu sou Maria Gastadê. Eu vou comprar aqui uns quê? Um pouquinho. Uns mil coins. Pra gente comprar um pet mais raro, assim. Sabe, gente? O raro custa mil. Então eu vou comprar. E vamos ver o que vai sair aqui, gente. Ai, que medo. Um, dois, três. E parei. Que isso? Eu ganhei um épico. Gente, é um, tipo, um anjinho. E olha, tem uma carinha muito fofa, gente. Amei. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse jogo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. E um beijo pra aqui pros membros da Nath Super Gamer, a Sophie, a Penny, o Guito e a Sofia. Um beijo pra todos vocês. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Seja no Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.